Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente e vim trazer, gente, olha aqui o que eu vim trazer pra vocês, a revista da Campanha 5, porque já chegou a minha caixa, certo? Irei fazer aqui, mostrar pra vocês alguma estratégia, tá bom, gente? Mas antes, peço que você deixe o seu like, faz o teu comentário, tá bom? E compartilha esse vídeo pra outras pessoas, certo? E também, gente, irei mostrar a estratégia, né, que eu falei pra vocês, que já que a minha caixa chegou, olha o que eu acabei de fazer aqui pra mostrar pra vocês, né, o sabonete da caixa, né, que eu falei que eu comprei o kit, mais o cremezinho de mão, que vocês sabem que saiu de R$13,00 e pouco pra Irmã Socorro, porque eu mostrei, né, como vocês ganharem dinheiro, né, tirar a caixa de sabonete, desmembrar, colocar dois sabonete no hidratante, dois sabonete no body splash, vender cestas diferentes, e aqui, né, formar esse lindo kit aqui, com esse sabonete que sobra da caixa do sabonete, com esse cremezinho de mão, olha aí, ó, fiz esse lacinho, certo? Gente, olha, se fosse pra mim fazer meus kits tudo com laço seda, gente, olha, era complicado, viu? Porque eu não gosto muito de fazer laço seda, não. Dá um trabalho, certo? E demora bastante. Mas, sim, aí, pronto. Como eu falei pra vocês, que vocês poderiam vender, né, de R$29,90 a R$35,90, certo? Então, fica aí a diquinha da Irmã Socorro pra vocês aqui no canal de Bom e Presente, tá bom? Então, bora lá pra nossa revistinha, olha só. Eu fiz, gente, aqui algumas estratégias, certo? Algumas dicas, tá bom? Primeiro, eu quero mostrar pra vocês, né, esse Leoparfando Essencial Exclusivo, mais esse pote de hidratante iluminador, né, aquele que brilha, né? E sem contar no perfume que é. Olha, gente, aqui, esse kit veio para o cliente de R$264,90, certo? Eu coloquei aqui, ó, R$264,90. Eu coloquei, gente, como se fosse a porcentagem da Irmã Socorro com 32%, certo? Ó, R$264,90 menos 32%. Ele vai ficar pra Irmã Socorro por R$180,13, certo? Só que a Irmã Socorro vai querer vender ele com 35%, certo? É a porcentagem que ela vai querer colocar, tá bom? Não quer dizer que você vai colocar isso aí também. Aí você pode dizer assim, ah, Irmã Socorro, então, um exemplo. Se a senhora for colocar na cesta, eu vou colocar numa cesta de papelão, gente. E eu vou colocar na cesta de papelão, um exemplo, o kit, certo? Aqui é um exemplo que eu estou dando, certo? E irei vender por R$277,90, certo? Com 35% em cima do meu R$180,13 que eu paguei. Menos R$277,90, quer dizer, eu vou ter uma lucratividade de R$97,76 nesse kit, certo? Se eu quiser vender ele, o kit, certo? Mas se não, como eu tenho o costume de vender só o Del Parfum por R$179,90. E se eu quiser vender o hidratante por R$98,00, eu irei ganhar os meus 35% também ainda, certo? Porque, ó, R$179,90 mais R$98,00 vai dar justamente os 35%, que é de R$277,90, certo? Aí você pode dizer assim, ah, Irmã Socorro, então, quer dizer que eu posso vender o exemplo Del Parfum por R$179,90? Se você quiser, pode, certo? Aí eu posso vender o hidratante só por R$98,00. Se você quiser vender, pode, certo? Porque aí você já não vai estar ganhando 32%, o exemplo, como a Irmã Socorro, mas vai ganhar 35%. E você vai ter uma lucratividade de R$97,76 no kit. Ou vendendo o kit completo, ou vendendo ele separado como você queira. Se não, aqui é a dica da Irmã Socorro, certo? Não quer dizer que você vá vender isso aí, tá bom? Se não, você pode pegar muito bem, um exemplo, em vez de colocar 35%, deixa eu ver aqui, R$200,00, é R$180,13, dividido para 40%, vamos botar aqui 40%, você pode vender esse kit por R$300,00. Ó, bota aqui, ó, R$299,90, certo? Um exemplo. O valor dele aqui na revista, gente, tá de R$404,80. Quer dizer, ah, Irmã Socorro, então eu posso vender por R$299,90? Pode, sabe por quê? Porque você pode muito bem dizer que o perfume é R$254,90, menos R$404,80, que tá o valor do kit. Você pode dizer que o hidratante, ele tá custando R$149,90. Por que o hidratante está custando R$144,90? Porque, gente, ele já não é o hidratante comum, ele é o hidratante iluminador, certo? Ele tem aquelas, os brilhozinhos, pronto, certo, gente? Ele tem o brilhozinho, por isso que o preço dele é diferente. Ah, Irmã Socorro, pois então, pronto, pois eu vou vender a de R$300,00, eu vou vender de R$299,90. Ok, venda. Por quê? Vai ter uma lucratividade bem maior, certo? Pronto, esse aqui tá a diquinha. Esse aqui, gente, eu não fiz, porque aqui a gente já sabe, né? Sempre tá vindo e eu acredito que você já sabe. Olha, esse aqui, eu não indico você comprar. Por quê? Porque sempre vem, gente, o kitzinho aqui, ó, por R$77,90. A caixa de sabonete vem por R$26,90. Eu, Irmã Socorro, não indico. Eu não compro, certo? Mas, se você quiser comprar, vem de R$114,90. Certo? A Irmã Socorro não indica. Eu não indico. Eu não vou comprar. Tá bom, gente? Gente, olha, eu coloquei aqui o kit do Luna, certo? Esse aqui, ó. Eu irei comprar um exemplo. Se eu tiver Pouca Luna ali, eu vou comprar só esse aqui do Body Splash com perfume. Que sai por cliente de R$149,90. E pra Irmã Socorro, ele vai sair por R$101,93 esse kit, certo? Se eu quiser vender o perfume por R$119,90, eu vou vender, certo? E se eu quiser vender o Body Splash por R$50,00, eu posso vender. Porque, ó, R$119,90 mais R$50,00 já vai dar R$169,90. Quer dizer, eu já vou ter R$20,00 de lucro aqui a mais, certo? Aqui, eu coloquei por R$169,90 com 40% em cima do meu, do que eu vou pagar, certo? Um exemplo, R$101,93 é o que a Irmã Socorro vai pagar. Então, eu coloquei 40% em cima dos R$101,93, que é o que eu vou pagar. Que vai dar o kit, no caso, pra mim vender pro meu cliente, por R$169,90, certo? Aí, você pode dizer assim, Irmã Socorro, mas o kit é R$242,60. A senhora vai vender só por R$169,90. É um exemplo que eu estou dando. Se eu quiser vender, eu posso vender. Se não, o que a Irmã Socorro vai fazer? Ela vai vender o perfume separado por R$119,90. Vai colocar o Body Splash numa cestinha mais dois sabonetes, certo? E vai vender por R$79,90, certo? Por que R$79,90? Porque o Body Splash, ele é R$78,90. Então, quer dizer que eu estou dando pro meu cliente os dois sabonetes mais a cestinha, certo? E eu irei vender mais rápido. Você coloca o Body Splash por R$79,90 numa cestinha, certo? Mais dois sabonetes e você já vai estar tendo uma lucratividade maior. Se eu fosse colocar só por R$169,90, eu ia ter uma lucratividade de R$67,97. Mas não vem o caso da Irmã Socorro colocar dessa forma, certo? Eu posso colocar, trazer aqui pra vocês até diferente, tá bom? E por que que a Irmã Socorro vai querer comprar isso aqui? Porque isso aqui, gente, é tão bom de vender, tá bom, gente? Fica a diquinha da Irmã Socorro. Mais um kitzinho aqui, ó, do meu primeiro humor. Eu tô tendo ali, eu não sei se é umas duas ou três, eu não sei quantas eu tô tendo, certo? Mas talvez a Irmã Socorro vá querer pegar. Por que, ó? Eu coloquei aqui, ó. Eu vendo o humor por R$100,00, certo? E o sabonete líquido, mais o hidratante, eu posso colocar em uma caixinha dessa daqui, ó. E vender por R$54,90 ou por R$49,90, como eu coloquei aqui pra vender, certo? Essa diquinha aqui, o perfume por R$100,00 e esse kitzinho aqui por R$49,90. Mas eu também trouxe outra dica, como Irmã Socorro, um exemplo, eu tenho o desodorante, certo? Eu posso colocar em uma cesta o sabonete, o hidratante, mais um desodorante, certo? E vender por R$89,90, certo? Isso aqui é uma dica da Irmã Socorro pra ela. Não quer dizer que você vai fazer esse valor aí na sua pronta entrega, certo? Por quê? Porque o kit aqui tá de R$200,80, certo? Você pode muito bem vender ele aqui, ó, como eu botei aqui por... Eu vendei, pra mim vender por R$158,90. Eu vender o kit completo em uma cesta, tá bom, gente? Porque eu ainda tô tendo uma lucratividade a mais. Porque aqui tá pro meu cliente só R$139,90. E eu irei vender por R$158,90, certo? Essa é a dicasinha da Irmã Socorro. Olha aqui, ó, esse perfume aqui, ó, da mãe e do bebê, certo? Eu não vou comprar, gente, porque além de ter chegado aqui na minha caixa, eu ainda tô tendo ali, certo? E não vai ser por causa desse perfume que a Irmã Socorro vai comprar, não. Olha aqui, ó, outra dica boa que eu indico pra você, ó. O perfume, você pode vender por R$119,90, certo? E aqui, ó, o sabonete líquido mais o hidratante. Se você quiser vender por R$49,90, você pode vender também. Porque vai dar, ó, R$49,90 mais R$119,90 vai dar R$169,80, certo? Então, quer dizer que você já tá tendo uma lucratividade maior. Um exemplo, se você for ouro, coma a Irmã Socorro, tá bom? Porque a Irmã Socorro pagou R$95,13, menos R$95,13. Quer dizer, eu vou ter uma lucratividade de R$74,67. Certo, gente? Agora, deixa eu só pegar aqui o negócio pra eu mostrar aqui pra vocês. Ah, gente, ó, é porque eu fui pegar o desodorante do caiaque, porque eu pensei que eu ainda tava tendo desodorante desse caiaque aqui tradicional. Que aí, ó, é só formar o kit, certo? Mas eu não tô tendo ele. Mas, se eu não tenho isso, eu posso colocar também esse desodorante aqui, juntamente com esse sabonete, certo? E formar uma cesta maior, entendeu? Pra mim ter uma lucratividade maior, certo, gente? Olha, outra coisa também que eu indico pra você. Esse Crisca aqui, gente, olha, esse perfume aqui, ele é maravilhoso de venda, certo? E esse Body Splash é a primeira vez que tá vindo, ele nunca veio, entendeu? Então, quer dizer que você pode pegar o Body Splash, botar dois sabonetes, gente, e vender por R$79,90 em uma cesta, certo? E vender, gente, o perfume por R$90,00. Um exemplo. Porque o valor dele é R$134,90. Não, aliás, ele é R$138,90. Se eu não estiver enganado, Crisca. Né? Então, quer dizer que você pode vender ele por R$100,00, um exemplo, o perfume, e botar dois sabonetes com o Body Splash e vender por R$79,90. Olha o tamanho do lucro que vai ter seu aqui nesse pedido, certo? Ó, R$79,90 mais R$100,00. Quer dizer que já vai dar, ó, vamos botar aqui o desconto aqui, R$134,90 menos... Vamos supor a minha porcentagem. Pronto, comprei por R$91,70, certo? Aí eu vou botar aqui R$79,90 mais R$100,00. Quer dizer, R$179,90 menos R$91,73, que foi o que eu paguei. Eu vou ter uma lucratividade de R$88,17. Tá vendo aí como é uma lucratividade grande, gente? E é assim, né? Olha, outra coisa. Eu não sabia, gente, ó, eu já vendi um na Artisan, mas eu nunca tinha sentido o cheiro desse Del Parfum. E eu senti aqui atrás, gente, esse Del Parfum, ele é maravilhoso. É tanto que eu tô com vontade de pegar um kit desse e um separado. Pra quê? Pra poder eu abrir, gente. Até pra mim usar, pra servir de provador aqui. Porque a Irmã Socorro tem alguns provadorzinhos, certo? Porque esse Del Parfum, gente, se a gente abrir um provador, olha, a gente faz é vender, viu? Aí como foi que a Irmã Socorro colocou ele? Um exemplo. Se você quiser vender o kit completo por R$271,90, porque o valor dele tá R$392,10 com o olho. Se você quiser colocar em uma cesta por R$271,90, olha o tamanho da lucratividade que vai ser minha, com 32%. R$163,13 menos R$271,90. Eu vou ter uma lucratividade, gente, de R$108,77, tá aqui, ó. Certo? Se eu quiser colocar ele em uma cesta, certo? Eu vou vender por R$271,90. E eu posso dizer pro meu cliente quanto eu estou dando de lucro pra ele. Olha só. R$392,10 menos R$271,90. Eu posso dizer para o meu cliente, olha, eu estou te dando de lucro R$120,20. Tu coloca numa cesta bonita, tu mesmo faz a tua cesta de papelão, tu coloca esse kit e tu vai vender por R$271,00. E ainda vai dar pro teu cliente R$120,20 de lucro, certo? E sem contar que o teu lucro vai ser de R$108,77, se tu for ouro como a Irmã Socorro, certo? Não quer dizer que você vai colocar esse preço aí no teu produto, tá bom? É uma dica da Irmã Socorro, certo? Gente, esse Crisca aqui a Irmã Socorro vai comprar pra conhecer, certo? Porque esse Crisca aqui já teve, né? Esse aqui, ó, esse Luna aqui não vou comprar, porque tá muito caro, certo? Olha, esse kitzinho aqui eu irei comprar, certo? Pra quê? Pra poder eu conhecer também, certo? Coloquei aqui ele pra vender por R$154,90, tendo uma lucratividade de R$69,97, porque eu irei comprar ele por R$84,93, certo, gente? Irei vender por R$154,90 em uma cesta, irei lucrar R$69,97, certo? Olha, outro aqui que eu indico, esse aqui, ó, do Essencial. Por que o Essencial? Porque ele tá R$199,90, gente. Eu vendo esse aqui de R$180,00. Então, quer dizer, R$199,90 menos R$180,00, quer dizer que tá saindo esse aqui, ó, só por R$19,90, certo? Mas, se eu colocar aqui, ó, R$199,90 menos 32%, vai sair pra mim só por R$135,93, gente. Olha que maravilha! E eu posso vender o kit completo por R$247,90, com 45%, certo? Gostaram aí da dica da Irmã Socorro? Está aqui, ó, eu posso vender ele, certo, por este valor, por R$274,90 para o meu cliente. E tu quer saber quanto é que eu tô dando pro meu cliente se eu vender por R$247,90, como eu coloquei aqui? Perdão, viu, gente? É R$247,90 menos R$359,30. Eu estarei dando de lucro para o meu cliente R$111,40. Já pensou? Você pega, deixa eu pegar aqui, só pra vocês verem uma dicasinha aqui da Irmã Socorro, peraí, rápido. Olha, gente, só uma dicasinha pra vocês, ó. Um exemplo, ó, você pega o seu produto, coloca assim, ó, em uma cesta, aí coloca. Você não tá com a revista na sua mão, você coloca aqui, ó, um exemplo, ó. De R$340,80 por R$255,90, ó, tá aqui, ó. Quem não quer comprar a data de ti, ó, tá vendo aqui, ó? Ainda em uma cesta maravilhosa. Então, faça isso aí que vocês vão ver o tamanho da lucratividade de vocês, tá bom, gente? Fica aí a dica da Irmã Socorro, tá bom? Se você gostar desse vídeo, compartilha, deixa o teu like, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode perguntar aqui pra Irmã Socorro, que eu estou aqui para responder a vocês, tá bom? Então, fica aí a dicasinha de vocês desmibrar, né, os kits pra poder vocês ter uma lucratividade maior. E o que a Irmã Socorro indica aqui pra vocês, que é pra ela, não quer dizer que você vai fazer aí no seu negócio, certo? Como a Irmã Socorro tá dando certo, tá conseguindo vender e tá ganhando, se você quiser colocar, você coloca no seu, se não, você coloca um pouquinho a mais, tá bom, gente? Essa é a dica da Irmã Socorro. E fica com Deus aí, todos vocês, a par do Senhor Jesus, e deixa o like de vocês, tá bom? Que Deus abençoe.